Vem aqui Vem aqui Foi o que agora? Eu vou te perguntar só uma vez Porque hoje eu não estou com muita paciência Eu não quero mimir do outro lado não Quanto uma novidade Novidade de que? Por favor de tu tivesse paciência Mas hoje eu estou pior Então eu vou lhe perguntar só uma vez Eu quero que você me responda com a verdade Então deixa de enrolação, pergunte logo Aqui, quem é? Conheço não Nunca vi na minha vida Eu disse para tu que eu estava Sem paciência que você me falasse a verdade Certo? Então ainda vou lhe perguntar mais uma vez Quem é? Eu nunca vi na minha vida Nem sei se existe essa mulher Tu nunca viu na tua vida? Não, vi não Agora me explica Porque eu entrei no perfil dela E eu vi Todas as fotos Curtidas Foi? Quem curteu? É mesmo Agora que eu me lembrei É porque a vida é um negócio na minha cabeça É porque O engajamento dela estava baixo E ela tem bem pouquinho seguidor Deixa de mentira Que vergonha na sua cara O monte de seguidor que essa mulher tem Me explica logo por que você está curtindo Então já disse para tu Ela precisava do coração Aí eu fui lá curtir e cometer o que? Para a bichinha crescer Bichinha Deixa de ser cêmico Que tu não gosta de ajudar nem quem te conhece Como assim? Tu não segue nem as pessoas que tu conhece Tu não curte publicação das pessoas que tu vai curtir de uma desconhecida Mas, amor, eu tive pena dela Tu teve pena Eu sei de que tu teve pena Eu já imagino Do que foi que tu teve pena, né? Agora, faz o seguinte Não olhe nem para a minha cara esses dias, viu? Porque eu estou com nojo de você Ih, tu não sabe Agora eu vi que tu é sem coração Tu não sabe ajudar ninguém Sou sem coração mesmo Seu nojento Agora sai de perto de mim E eu vou bloquear, viu? Fique ciente que eu vou bloquear Tu é sem noção Se eu ver Quando tu vê esse negócio Tu vai dar brava Tu não gosta de ajudar ninguém Sim Eu tenho um coração muito bom Cala a boca Ó Cala Meu coração é que nem coração de mãe Sempre gosta de ajudar os filhos Sei, eu sei, sei Agora fique ciente que eu vou bloquear Se eu ver mais uma curtida Nessa foto aqui Que seja você Você vai ver, viu? Eu já estou lhe avisando Eu estou lhe avisando Depois não diga que eu sorri Tá bom, tá bom Bloqueia Depois você não diga que eu sorri Viu? Boa você não é não Nojento Nojento, nojento e acabou De novo Nojento, nojento e acabou Nojento, nojento e acabou